Isso aqui, para quem tem filho, gente, é revoltante, principalmente. O Sandoval aqui é pai, eu sou pai, o Jair Stach é pai, e nós sabemos disso. Imagine só uma pessoa dessa, não vou nem qualificar, usando imagens de pornografia infantil. É revoltante. E além de armazenar o conteúdo ilegal, os dois seriam distribuidores de conteúdo. Olha só, pior ainda, né? Vamos conferir. A Polícia Federal prendeu dois suspeitos de armazenar e distribuir pornografia infantil em Teresina. A operação percorreu dois bairros e recolheu material pornográfico nos computadores dos investigados. Um dos presos mora no Dirceu, zona sudeste da capital, e o outro mora com a família no bairro Santo Antônio, na zona sul. Todo o arquivo com vídeos e fotos foi apreendido pela Polícia Federal. A equipe também constatou que os dois homens compartilhavam o conteúdo, já que possuíam programas para difusão em sites ilegais.